E eu falo, Jurovis, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, meus amigos, eu sou o XBrogamer E galera, mano, hoje é um maravilhoso chamado Rocket League, mas estamos aí quarta-feira, né, mano? Nossa, mano, já vou falar desde já, mano, eu não sei se vocês acompanharam os vídeos de ontem, de terça-feira Mas pra quem não acompanhou, mano, eu quero que vocês vai lá, mano, porque tem uma novidade que em breve, brevemente Semana que vem, espero eu, que já tenha baixado, né, porque o joguinho é meio que pesado pro videogame Mas, espero que terça que vem já esteja 100% pra já sobrescrever o Rainbow Six E sim, pra quem gosta do Rainbow Six, breve, breve, eu acho que o Rainbow Six vai embora Além de que vocês querem, que talvez eu possa trazer até sábado o Rainbow Six Mas terça-feira vai ficar a nova surpresa, então vai lá, confere o vídeo de ontem que vocês vão ver, mano Primeiro vídeo de ontem, porque ainda ontem teve o Rainbow Six só pra dar aquela despedida, né, mano? Igual despedida de solteiro Mas vambora, partilha, partilha, onde começar, curte, compartilha esse vídeo Compartilha pra geral, certo, mano? Aqui embaixo na descrição, vocês acham meus aplicativos que eu uso, que é o Tukutuco e também o Quaisão, certo, mano? Então, vambora, partilha, 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 mano, vamos ver aí se nós estamos bons, né, mano? Porque, ultimamente, né, não tá muito bem, não, mano Juro pra vocês, não tá muito bem, não Eu tô com medo, mano, não tô dando muita atenção, por causa dessa novidade que eu tô tentando trazer pra vocês Então, tá muito difícil pra mim jogar, pra mim treinar Tá muito difícil, mano Mas vambora, partilha, 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 vamos ver se nós conseguimos arrasar com o Fernecão Vou, mano, vou jogar competitivo, né, mano? Você tem que estar jogando competitivo, porque assim fica muito difícil pra nós, né, mano? Mas vambora, né, partilha Olha só, mano, se eu ganhar mais uma, eu já subo pra bronze, mano Coisa, mano, já vai fazer um mês, já, mano, que mudou de season E eu ainda estou sem nível, mano Então, só pra vocês verem se eu tô jogando muito, mano Mano, pra falar a verdade, eu só tô jogando mesmo nos dias de gravações, mano De verdade Mano, só pra vocês perceberem como que tá a minha vida Tô dando muita atenção pras novos conteúdos pra vocês Mano, espero que esse jogo que eu traga novo pra vocês, pra que vocês gostem Mas espero que o vídeo acabar, depois vocês vão lá procurar o que vai ter aí O que vai ter na próxima terça-feira, certo? Vambora, vambora, esperar procurar aí Mano, já estamos aí, ó, primeiro mapa do dia Sem treino, viu? Só pra deixar de lado pra vocês Vambora, ó, mano Ó, tem logo o Donalds no outro time Vamos ver se a Nessa tá calibrada aí, mano, pra tá jogando Vamos pegar o boost O cara já pegou o boost daqui, estamos sem boost Nossa, mano, o que o cara vai fazer com nós, mano? Logo cedo já tá assim, né? Logo cedo, ó lá, mano Cedo tá louco, mano, vambora, vambora, vambora Partiu O cara também tá de fenecão, né? Só nós Vambora, pegar o boost aqui A cara vai querer dar aquela avançada Nossa, mano, não tá muito bem, não Mano, não caiu com o cara Eu também não vou jogar o cara, né, mano? Mas A cara não conseguiu se entrosar ainda, não, mano Não sei até quando vai demorar, mas Tamo aí, né, mano? Tá na tentativa Vambora A cara tá dividida Nossa, mano Tá... Nossa, isso daqui já era Vai dar bom, não Isso daqui esquece, mano 3x0 Logo cedo Nossa Ah, mano, ó o cara O cara não fica na defesa O cara não fica na defesa O cara quer... Ó lá, o cara vai junto na parede Sendo que eu já tava na parede Mano, é que nem a gente tá em dupla, mano Que cada um fez uma coisa, não Nossa, mano Ah, não, ó lá, mano 5x0 Em menos de um minuto, mano Esse daqui já... Não, esse daqui já era Já era Esse daqui virou só treino agora Proviso, mano Vou dar aquela cortadinha Pra nós poder pegar outra... Outra partida Mas o cara tá até no de nós, mano Só pra vocês verem Ó, Proviso Assistamos com outros caras aqui Vambora O Donalds ainda E ainda continuando outro time Imagina que você vai olhar bem Esse daqui, mano Nossa, essa foi muito por pouco Nossa, esse daqui Com esse cara aqui Eu já comecei a jogar bem, mano Vambora Ele vai defender Boa Vamos pro ataque Tá bom, não deixar fácil pros caras, não Boa, garoto Isso mesmo, isso mesmo Perfeito Vambora, mano 1x0 Cadê o Donalds? Cadê o Donalds? Vambora Metido Olha esse gol Olha esse gol, mano Olha esse gol Esquece, mano Esse cara aí foi Outra coisa Dos 500 Cadê o Donalds? Tava rindo de nós, mano Nunca Menospreza alguém, mano Sério mesmo Nunca faz isso, velho Vocês não vão gostar do resultado, não Olha, olha o que que dá Donalds de menosprezão Nós Não sei nem se é de menosprezar Mas tá aí, mano Aí, ó O cara foi querer zoar Nós na outra partida Tá aí, ó Vambora Vambora, vambora Vambora De boa Claro que ele vindo avança Vamos vir pra cá Bom, garoto Vambora, vambora 3x0 Não deu pra fazer nada Ai, mano 4x0 Só pra solta Isso mesmo, isso mesmo Vambora Ainda resta muito tempo Ainda Ixi 2 minutos e 28 Calma Toma Na defesa Calma Ai, não sabia que ia vir Tão alto o rebote, mano Pelo menos consegui deixar lá, mano Deixei segurado lá Pelo menos a bola não veio Pro nosso campo Calma Vambora, vambora Vamos ver os caras Vamos ver os caras Fazer Vai lá, vai lá, vai lá Meu Deus Ó, o Donalds até saiu da partida Virou uma bagunça isso daqui, mano Virou uma bagunça Sem chance Sem chance Nossa Olha lá, mano Todo mundo já foi embora Só ficou eu e o Jojo Bonganas aí Tá doido, mano Comenta aí o que vocês acharam Uma vitória Fui pra bronze E vambora, né, mano Um beijo Um forte abraço Eu amo vocês de coração E fica aí até os vídeos Das três e meia Vocês não perdem por isso Pera Fui 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 Tá doido, mano Nunca desminou presa Nunca zoa a outra pessoa Porque a volta vai vir diferente Mano, vocês vão vir Fui